O Monteiro já finalizou, um tá trocando, ele contra o Paiva, olha, que isso, Monteiro? Levou mais um, que isso, que isso? O Monteiro vai pô, a Gote? Que isso, Gote, tá vendo que vocês não tem VTR? Quer dizer, agora vocês tem, né? Mas, pô, não, tem o Tonho ainda, só tem o Tonho vivo da Gote. Mano, isso foi muito bom pra galera da polícia do NoPixel, hein? Porque ele já levou, aparentemente, acho que ganhou 3 kills, né? Sim, mas ainda tem, se a gente for ver ali o pessoal da Gote, tem só o Tonho vivo ali, entendeu? Então, ele é a única esperança ali da Gote pra jogar. Eu acho que ele vai jogar agora pra ganhar pontuação. Ele vai ter que jogar pra ele embaçado. Ó, já tem visual ali, pode ser que rola uma trocação ali do periguinho. Polícia eliminada. Polícia eliminada. Altais acabou de eliminar a polícia de CD. Polícia começando bem, décimo sexto, sem matar ninguém, pontuando zero pontos, muito bom. Tá, tá bom. Mano, tem mais 5 quedas ainda, né, mano? Tem mais 5 quedas, tem muita coisa pra acontecer. Por que dá pra subir isso aí, mano? Cara, pior que eu já subi aí. Ó, aparentemente o Luan acabou de levar o perigo, hein? Perigo foi pego na cara, mas olha a distância, mano. E vai finalizar, vai finalizar. E vai finalizar, hein? Perigo se encontra numa situação agora... De perigo. De perigo. De perigo e foi finalizado. Foi finalizado pelo Luan. Foi finalizado pelo Luan, a galera... Mano, a Grota já tá... A gente tá fazendo um posicionamento bonzinho ali, mano. Eu não sei, eu acho que é Luan, a galera chama de Luan, né? Luan. Vai Luan. Luan e Bisnaga. Aí mais pra direita ali tem o Loki. Os caras, mano, esses malucos aí tão no treino ferrados. Os caras já tão na situação de... Eles treinaram muito. Treinaram baixo, mano. O pessoal da Grota treinou muito. E eles tão bem divididos, hein? Tão bem divididos. Os caras não tão dando mole, não. Que calmo. No gordinho pra gente ver. O Kroos também. Vai dar... Vai dar muinho aí. Não, eles tão embaixo. Eles tão embaixo. Mas dá pra ouvir. Ó, Elements. Ó, o Facada. O Facada acabou de trocar tiros. Focala, 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 focala. Corre, 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 Speck, corre. A gente não tá dando sorte de pegar uma trocação, mano. A Grota acabou de ser eliminada pela Elements, mano. A Grota foi eliminada. A Grota foi eliminada pela Elements. E eles estavam em disposição muito boa ali. A Elements chegou e passou o carreto. Que isso, mano? Eles estavam muito bem posicionados, mano. Ainda levantou o gordinho, que foi o que tinha caído. Nossa, ele fechou pra cima. Olha, a focação. Olha, o Brasil tomando nas costas. Virou. Que isso? Isso, Brasil. Caralho, Brasil. Calma. Caralho. O famoso rolo e tapa na cara do Mount ali. Rolo e tapa em oito equipes, hein? Nada. Oito equipes. Laranja acabou de cair pro Zoião. Oitavo, o lugar. O Zoião acabou de levar o Pulga. Caiu em oitavo. Agora, mano, e agora que são as pontuações, hein? O Gordinho acabou de cair pro Cronos. O Brasil tá numa situação delicada, sem vida também. Trocou. O Gordinho da Elements eliminou ele. Squad do Coringa caiu em sétimo. Polícia do Complexo caiu em sexto. E temos agora, estamos chegando pra final, hein? As meninas estão numa posição muito boa. Temos cinco times. Trocação de tiro com o Duduzinho dos Roxo. Mano, as meninas estão amassando ali, velho. Estão amassando. Meu Deus, já teve que pular, mano. O Duduzinho já não aguentou. Foi eliminado. O CVA eliminado em quinto, pontuaram bem. Mano, e a Hydra tá pegando pelas costas ali, mano. Agora a gente tem Hydra, Elements, Planelas. Olha a Suzy, mano. A Suzy, o parede, já pegou o visual. Trocando tiro com a galera da Hydra. Temos o Quezui pra direita no Gás ali, que já pegou costas. Já tá matando costas esse panão. Tá matando costas. O Roxo onde tá, ó, já viu. A Hydra acabou de ser eliminada em quarto lugar. Agora temos Cascavés, Turquia, Turquia. Olha o flash ali, mano. O flash da Turquia tá segurando ali, viu, mano? Olha, olha, olha a Cascavés tá Turquia eliminada em terceira. Vai ser Cascavés ou Elements? Vai ser Cascavés, cara. Só tem um 15. Não, tem aí. Não, só tem um 15. Que isso? É um Quezui? É o Quezui contra a Suzy? Não, tem três Cascavés ali. Meu Deus, as Cascavés numa... Olha isso, mano. As Cascavés vão fazer o primeiro... Pra amassar o Quezui vai sair do gás. Mano, o Quezui tá só rodando. Ela já tem... Nossa, a gente já tinha mais time atrás, mano. Ela já tem formação. Vamos ver a visão dele. Olha a situação do Quezui, mano. Quezui contra todas. Todas. Babi e Ariquinha já ali em ritmo de tipo assim, mano. Não vai sair daí nem pelo caralho. Amassando as meninas, cara. Não vai sair nem pelo caralho. A Suzy já tá beirando ali pra segurar, tá ligado? Mano, e tá ali pela vantagem, mano. Lembrando que cada sempre que passa o gás dói mais. Pode ver que a vida ali embaixo ele tá enchendo. O Quezui abriu o pixel. Tá tentando trocar com a Suzy. Tá trocando. Acabou de... E o chat tá louco. Ué, deu o que? Elementos foi vencedora? Tivemos algum. Ah, os outros estavam mortos. A Elementos ganhou então. A gente que viu errado. A gente que viu errado. Era a Suzy contra o Quezui. Ah... Agora eu entendi. Então, primeiro mapa pra Elementos. Elementos e a gente vendo tudo errado, tá vendo? Dois animais aqui, mano. Duas kills, três pontos. Squad do Turzin, duas kills, três pontos. Tá doideira, mano. Esse início é muito... Eu não pegaria nunca, mano. Olha o Pulga ali perto do Pet. Será que vai rolar a trocação, mano? É muito erre, gente. E o Pulga ali perto do... Ó, com o Pet trocando. Pegamos mais uma trocação. O Pet já pegou o visual. Já chamou o backup. Tá numa situação ruim. E tomou, levou, hein? Foi eliminado. Foi eliminado. O Pet foi eliminadíssimo ali. O Pulga, na verdade. O Pulga foi eliminado. Olha, ele tá tomando tiro da galera da Turquia. Turquia não, do Squad do Turzin. É do Squad do Turzin. Tá pelo Pira ali. A gente não viu, ó. Que situação, mano. Temos o Tur ali. Não tem gelo não, hein, Tur. Tão trocando, tão trocando. O Pepo acabou de eliminar o Kaká. Finalizou. Cara, o Squad do Turzin pegou numa situação ali. Acabou de levar a Glória Atlântica pela praia. Chama na Aérea, vamos ver, vamos entender. E vai ter trocação. E o Audaz tá indo sem medo, mano. E ele já deitou um, né? Nossa, o Audaz tá indo pra pegar de lá. Ele já deitou um. O Audaz é o cara do My Light. Vamos ver. A Duda viu. Ó, a Shura. A Shura abriu. Ela tá com um pichão de esquerda, hein, mano. Mano, mas o Monteiro tá marcando a parte esquerda. E um ali tá vindo. Um ali tá fazendo pique policial, né? Pique policial. Abrindo pixel a pixel ali. Pior que as meninas estão numa situação ali. Lembrando, aquele tanque não explode. Levou mais uma, levou a Duda. Tá agora a trocação da Indizinha contra o One. Deixou pro One. Tem a Shura marcando o princípio da direita. Ó, vai abrir, vai ficar de lado. A Shura tem que abrir, pegou de lado. Não conseguiu matar. Não matou a Indizinha. A Indizinha tá só o Paul. O Frech acabou de eliminar o Fabrício ali em alguma outra trocação. A Indizinha... E o Monteiro acabou de eliminar, hein, mano. Acho que levaram a Hidra eliminada. A Hidra eliminada em décimo sexto aí. Décimo sexto. E vamos trocando. A tropa da Turquia tá trocando lá. Vamos lá pra gente ver. Aparentemente eles estão contra os Flanelas. Trocando contra os Flanelas. Já deitaram dois. Temos ali o Cadelo e o Biro, viu? Biro tá de spec também, o Biro. O Biro tá trocando, mano. Tem um Wave também, mas o JN Turco tá pela esquerda em cima ali, ó. Numa posiçãozinha bem safada, hein. Tropa da Turquia tentando aipar os Flanelas aí. Olha aí, o Frech no Wave já tinha caído. Ele finalizou o Wave. Acho que é o Biro, hein. É o Biro contra todos. Bota na tela do Biro aí. Bota na tela do Biro pra nós... Não, ele já tá pegando o Monteiro saindo do gás ali. É Turquia, mano. E tá vindo o Audaz, nossa senhora, aqui vai dar, hein. Nossa, a Turquia consegue pontuar muito, hein, mano. Aqui a Turquia pontuou, não matou ninguém. Passou o One agora, agora ele ficou aberto. O One só passou, mano. O One só eliminou, o Frech pegou mais um aqui. Tomou de lado, o Biro pegou de lado, o Frech... O Biro patou dois, mano. Não, o Monteiro, véi. Finalizou, finalizou. Bota no Biro pra nós, hein. Bota no Biro, mano. Porque agora o Biro tá explotado também. Só tem o Biro, o Biro. É o Biro segurando o Pix e eliminou, fazendo pontuação, hein. Levou o One, levou o Monteiro ao Biro. Saiu do Speck, saiu do Speck o Biro. Agora tá ele contra o Turco. E o Ártico eliminado. Mano, eu não sabia que tava ali, mano. E onde tá ali, a galera na água mesmo, mano? Dos roxos ali do BRKK. Nossa, mas eles tão... Nossa, e o Loki pegou, hein. Nossa, e o Loki pegou. E a Grota tá indo, hein, mano. Luan de peitão aberto. Loki no aberto também, um bisnaga pra direita. O Adal já tá caindo. Estevinha eliminou o Luan. Estevinha acabou de botar o Luan caindo. Já tá o Loki no aberto. O Loki eliminou o Zóio. Em outro patamar que eu não faço ideia. O Loki acabou de eliminar o Adal. Fazendo pontuação. Olha, mano, já não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Pela esquerda ali, perto da praia, ali, temos a galera dos roxos já dando uma avançada. A Gotch eliminando o Nan. E agora a Grota... Temos o Perigo marcando um pixel pra frente aí. Contra, vai dar a trocação de Grota contra Laranjas aqui. Então, a Grota tem que segurar bastante. Grota contra Laranjas aqui. Aparentemente, o Perigo já foi alvejado pelo Loki. Temos o Loki e o Bisnaga tentando sair pela safe pelo gás. O Estevinha também, acho, tomando gás pela direita no prédio. E o Perigo marcando mais embaixo, hein? O Gordinho XS caiu pro Silva. O Bisnaga caiu também. O Pet tomou. Aí temos o Bisnaga. Onde tá o Bisnaga? Não, ele tá segurando. Ele tá segurando. Ele tava no gás. O Estevinha tá tomando. Ele tava no gás. Será que vai fechar a minha... E a Turquia tá ali também. A Turquia ali em peso. E onde tá o Lenon? Onde tá o Lenon, mano? A Turquia tá em peso. Estevinha foi eliminado pelo Turco. Pelo Turco, pelo JN, mano. A Turquia. E o Perigo eliminado, acho que caiu os Laranja. O Perigo também eliminado, não. Aparentemente, pra nossos Laranjinha não tá muito legal, galera. Só tem agora o Bisnaga da Grota. Laranjinha eliminado. A Turquia acabou de eliminar o Driz. A Elements ainda tá na partida. A Turquia contra a Elements. Acabou de falar da Elements, já morreu. Mano, zicou, mano. Calma aí. A trocação tá boa aqui, ó. Turquia contra a Black Roof, hein, mano? Mano. Temos lá ali sim, Henrique embaixo. Driz e Ziger, mano, em cima. E já viu, hein? Muito, irmão. Que que é isso, meu parceiro? Eles podem pontuar muito agora, se eles pegarem kill. Olha isso, mano. Lembrando. Então, mano, os caras tão indo pra frente, mas não quer parar, não. Lembrando que a Elements caiu cedo. Então, com isso, a Turquia tá com 12 kill. Que isso, gente? Se a Turquia ganha agora, ela simplesmente já assume a liderança do campeonato. A Turquia já tem uma vitória em questão de kill, mano. A Turquia já tem uma vitória em questão de kill, mano. Ela tem uma vitória bastante aí. Ó, polícia eliminada. A Turquia acabou de eliminar o Sam. Olha, olha, olha o Bisnaga, mano. Ele resolveu sair. Talvez não tenha sido uma boa calma ele sair dali, hein? Mas eu acho que ele pode tomar pro Oni nas costas, tá? Ele pode tomar pro Oni nas costas. Olha o Oni, ele não viu o Oni. Mas ele não viu o Oni. Será que ele tá com esse visual, mano? Será que ele tá? O Oni tá nadando, mano. Esse é o momento que... Nossa, que nervoso. Olha o Oni, mano. Como um peixe. Meu Deus. Ele viu, vai levantar. Ele vai levantar. Ah, ele viu. Ele não viu. Ele não viu. Nossa senhora, ele não viu. Ele pode estar na terceira pessoa, olhando pra frente, preocupado. Nossa, é verdade. Ele não viu, galera. Ele pode estar olhando pra frente, o Oni vai pegar pelas costas. Ele vai pegar. Olha isso, mano. Ele não tem noção. Nossa, o Oni. Meu Deus. Meu Deus, Oni. Polícia em terceiro lugar. Grota garantindo bastante pontuação, hein? Quanto squad do Turzinho? Squad do Turzinho contra Grota. O Turzinho despirocado, esqueceu que não tem gelo. E o Turzinho tá ruxando, ó. Esqueceu que não tem gelo, ó. Olha lá. Sabe nem onde ele tá. Meu Deus. Como é que vai? Turzinho já pegou mais pela esquerda. Lembrando que a negativa que o Bisnaga tem é bom. Mas essa grade tanca um pouco de tiro. Ó, o Turzinho vai dar a cara. Olha só, mano. E a Sef tá pra eles. Será que não é muita loucura o Turzinho tá indo sozinho? Cara, é muita... Olha onde tá aí na Sef. Tá pra eles mesmo. Tá pra eles, né? É só esperar, mano. É só esperar. É só esperar. Agora o Bisnaga pode fazer o que se consagra. Deixa o Bisnaga jogar. O Bisnaga tem que jogar. Que o Bisnaga fez a boa, viu, mano? Ele conseguiu garantir pontuação pra caramba aqui pra equipe da Grota. Conseguiu. Ó, tá trocando contra o HLX. Tomou. Squad do Turzinho. Squad do Turzinho levando. Como é que pode? Eu falei tanto do Turzinho e oito pontos. Olha o squad do Turzinho, cara. Vale lembrar. Eles mataram 13. Calma, calma aí. Calma aí. Eu tô em choque, mano. Eu tô botando fé, mano. É que eu tô mais imparcial. Mas eu tô aqui com o meu coração apertado. Tá com delay essa parada aí? Tá com delay de live? Acho que é de poucos segundos. Não é de muita coisa não. Miu. Miu. Nossa. Parece que você chegou a Zico, hein? Nossa, Zico. Nossa, Zico, Krois, mano. Você chegou aqui. Seu time acabou de ser eliminado em último ainda. Em último. Em último, mano. Squad do Turzinho. Obrigado. Parabéns. Parabéns pelo Abrião. Obrigado pela participação. Esse cara merece, mano. Esse cara, ele chegou. Trouxe o time dele pra morrer, velho. O squad dele é eliminado em último. Pode, velho. O cara chegou antes dele. Ele morreu em último. Mano, o que é isso, mano? Olha o Birão ali, ó. O Birão, todo tiro pro Quezui, ó. O chat tá assim. Valeu, Curitão. Valeu. Mano, não, velho. É MVP da rodada. Vai MVP da rodada. Eliminou todo mundo. Ó, o Birão, mano. Que isso, mano? Mano, o Quezui. Foi o gordinho que ele eliminou, mano. O cara matou o time dele inteiro, velho. Birão, mano. As flanelas aí. Birão ficando mais uma vez aí. Vamos ver. Tá trocando de mão. Trocação de mão. Troca de polícia. Polícia do CPX, com a polícia do CDA. Ó, o Sam também tomando. Já perdeu o colete. Tomou um tapa de um Tonhão, hein? Tomou um tapa, Tonhão. E o gajo tá vindo, hein, mano? O gajo tá vindo ali. Só que ele já deu um barro 2, hein? O Tonhão fez a rua, velho. Finalizou. Tonhão, Tonhão do Amassa. Polícia contra a polícia agora, mano. É isso. Tonhão do Amassa, hein, mano? Só que eles tão bem. Eles tão no high ground aqui. Só tem o Antônio vivo ali, ó. Só que o Antônio, ele tá ruxando de baixo pra cima, o que é mais difícil. Aquele carro ali é anti-RP? O carro tá liberadíssimo, hein? Tá liberado anti-RP? Você pode atropelar os caralho. Passar por cima, explodir o carro, fazer o que você quiser, mano. Tá liberadíssimo. Antônio já perdeu o coelho. Olha, pegou um nam agora. Nada bom pra Core, eu acho que a Core vai ser eliminada. Polícia do CPX eliminada, décimo terceiro. Caramba, caiu bastante tiro, tiro já, mano. Caiu, mas eu acho, eu vi, não, vi não. Tô, tô maluco. Tá venenado, eu. Tô venenado, mas o que tá ali atrás é o Locking. Olha o carro embaixo ali, ó. Olha o Daz, olha o Daz chegando ali, ó. Nossa, vai dar doideza isso aqui. É a polícia do No Pisco. Eles não vão nem deixar, os caras têm que reposicionar, mano. Um ônion Monteiro. Muito complicado pra eles, hein? Muito complicado. Mano, uma informação importante, galera. O melhor carro que tem atualmente é o Jugular, mano. Muito complicado. Muito complicado. Não, tá a Turquia ali, ó. Não falei? Não. A Turquia de um lado é a grota do outro, mano. O Estevinho acabou de eliminar o Pepo do squad do Turzinho. Estevinho finalizou ele. Cara, isso tá muito bom pra Turquia. O squad do Turzinho tá caindo em peso. E, ó, e times fortíssimos ficando no final vivo. O Lenon eliminou o GZ. Só falta o HX agora. Aparentemente, agora só falta um do squad do Turzinho. Eu acho que a Turquia aqui tem que jogar por posicionamento, entendeu? Eles não precisam mais de kill assim, não. Olha. E, mano, que isso? O Roxo já eliminado. O Roxo do Complexo eliminado. Mas levou três ali o menino. Se cobrasse a kill, né? Temos agora aqui o Lenon, o Puga pela esquerda, o HX ali. O Audaz, mano. O Audaz, será que vai ser eliminado? Pegou de costa. Será que ele vai? Eliminou. Ainda pegou o kill. Foi bom, hein? Foi eliminado. Foi eliminado. Ele fez a boa polícia do CDR. A polícia do CDR caiu. A polícia do CDR caiu. Mas ainda tem gente ainda do... Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Equipes ali fez um highlight. Equipes aí, ó. Equipes com todos os membros agora. Grota, Laranjas, Turquia. E Elements, não. Faltou um. Roxos. Roxos. E roxos. E olha como é que tá o bonezinho da Turquia, ó. Já trabalhando a safe já, mano. Marcando a saída dos caras. Já eliminou um. O Luan acabou de eliminar o Pets já. Roxos do CDR eliminado. E agora temos a Elements que foi eliminada. O Flash foi eliminado também. Mano, é muita doideira. Não dá nem pra saber do que tá acontecendo. Muita doideira. Melhor posição da safe. Tem um cara do squad do Turzinho. Ah, tem sim. Os quadros do Turzinho ali, mano. Tem uns quatro. Nossa, esse moleque garantiu posição, viu, mano? Conseguiu. E eu vou te falar... Se ele ficar, ele garante um top 3, mano. A Grota se posicionou bem, tá? Por que que ela se posicionou bem? Porque ela pegou um high groundzinho que vai dar ele nos caras dos laranjas esse pá ali, viu, mano? Cara, ele pode garantir um top 3. E a gente não... Vai, 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 eu quero muito isso. Laranja. Ai, pelo amor de Deus. É Grota contra a laranja. O Luan eliminou o Estevin. Já caiu primeiro. Situação legal. De baixo pra cima é difícil. Temos o Luan novamente. Pulga eliminou o Luan. O Luan. Que que é isso? Não tô acreditando. Temos o Pulga que tá se eliminando pelo Locking. Locking acabou de levar. Temos embaixo o Perigo e Lena, hein? Perigo e Lena. Facada eliminou o Flash da Turquia. E ele vai conseguir levantar. Que marcou pela direita. E eu acho que eles estão tentando rotacionar pela direita. E conseguiu levantar. Eles conseguiram levantar. Não, não conseguiram. Conseguiram. Levantou o da Grota o Locking aqui. Será, mano? E olha o squad do Turzinho ali, ó. Na rataria, ó. Eles não viram esse cara ainda. Será que viram? Deitaram junto. Viram, viram, viram. Viram, viram. Viram o HLX e levam o Perigo. Deitaram junto o outro. E ele levou ainda. Meu Deus, boa squad do Turzinho. Eu torci muito agora. Será que vai levantar, mano? Squad do Turzinho em quarta posição. Torci porque é meu time, gente. A gente não teve como. E assim... Laranja tentou manter a posição. Grota muito bem posicionada com os quatro membros. Aparentemente é Grota, Jatão Alvejano. O Bisnaga já viu o Facada. Quem que tá vivo da Turquia também? Acho que tá mais pra esquerda, né? São três times agora, hein? Bonezinho eliminou o Facada, hein? Pegou de lado, hein? Bonezinho eliminou o Facada. Dá uma olhada pra ver, ó. A Turquia tá avançando por cima. Dá um foco também. Dá um foco também pra ver. Pegou o Facada de lado. Acho que a galera da Grota agora já tá no pixel bom. Bisnaga já cobrou o mint. O Bonezinho tá pela esquerda. Tentando fazer a cobrança. Temos o Lock e o Bisnaga abrindo o mira. Tá no... Eu não entendi o que aconteceu. Turquia eliminada. Turquia eliminada. Agora é Grota contra... Grota contra Laranjas. Laranja. Tem o Lemão e o Perigo. Temos três da Grota vivo contra dois dos Laranjas. O Perigo mais por baixo. High ground pela equipe da Grota ali. Acho que levantaram o Perigo tentando trocar o tiro. O Lock de cima. Lock eliminando o Perigo. O Perigo ficou de quatro e... Acabou. Grota é a vencedora do terceiro mapa. Mexe. E Flanelas. Seis quilos, seis pontos. Caramba. Porra, cadê Lão? Pô, cara. Lenon. Tá trocando... Tá no high ground, mano. Turquia novamente bem posicionada, velho. Novamente, o mesmo lugar. Bem posicionada, mano. Parece que deram uma... Isso aqui é uma trocação... Só que ele... Acho que ele não conseguiu finalizar o Lenon. Ele derrubou... Não, não. Deu pra dar uma levantada. Mas o JL tá no high ground, ó. Tocando bala. Os caras vão agarrar, mano. Só vão que vá. Novamente... A geladeira do Coringa. A gente tá acabando... Ó, e olha onde tá a galera do No Pixel já. Ó, subindo. Vai tomar da Turquia, hein, mano? Será que a Turquia vai ganhar mais eliminações do Monteiro? Nossa, o Monteiro agora já caiu. Mais uma aqui pra galera da Turquia. O Monteiro não fazia ideia, cara. Ele foi totalmente sem formação. Tá tranquilo. Ó, o Cronos acabou de levar o Rock da Gotty. Aquele carro da Gotty foi doideira. Foi a galera do Joshus, ó. Eliminou o Cronos. Estevinho eliminou o Rock. Então, aparentemente, o cara dos laranjas tá um pouco mais ali pra cima. O Pepo caiu. Levou o Dries. Acabou de eliminar a Black Roof. O Gotty Silva caiu pelo Cronos. A galera da Gotty foi dar uma reposicionada de carro e tomou um sanduíche de tudo quanto é lado. Tá sem gelo. Ó o Lock. O Lock na moita também. Olha onde tá o Gordinho. Gordinho em Brasil fazendo um avanço ali mais pra frente. Aparentemente, o Gordinho já tá alvejando. Já viu o Lock, hein, mano? Já viu o Lock, o Gordinho. Logo atrás viu o Brasil. O Lock eliminou o Gordinho. Abriu e matou ele. Meu Deus. Mais pra cima ali tá o SPK e o Brasil. Olha só. Olha o Lock. Agressivou, hein, mano? Rodou bandagem de colete. Dolin eliminou o Gordinho. Pegou a kill, né? Pros roxos. Temos o Flash que eu acho que tá caído. Squad do Turzinho eliminado. Perigo acabou de eliminar o Turzinho que tava na moita. Temos agora o Facado e o Lock mais pra baixo. Squad do Kurini eliminado pela Turzinho. Turquia em quinto. Agora a galera do Squad do Kurini pontuou bem. Temos roxos, Grota e Turquia e laranjas. Será que a gente pode ter a primeira vitória da Turquia? Será? Da Turquia? A tropa da Turquia? Olha o Tuduzinho onde tá, mano. Mais abaixo tem o Lock. Cara, os roxos também estão se segurando aí, mano. Estão jogando bem demais, mano. Estão jogando bem pra caramba, mano. Estão jogando bem demais. E o Dolinho torna uma coisa assim boa, mano. Vê quem tá pra safe aí. Eu acho que agora pra subir aqui o Lock e o... Vamos dar uma olhada nos times vivos. São quatro times vivos. Olha o Duduzinho. O Duduzinho vai matar, hein? O Duduzinho vai matar. Foca no Duduzinho ali. Laranja, Grota, Roxos e Turquia. Ou a Turquia foi eliminada. Nossa, mano. A Grota vai ser eliminada pro Gás, esse pá, velho. E o Jojo quer pegar a kill, mano. O Duduzinho tá tentando pegar a kill porque a kill é bom, mano. Kill é kill, né, mano? O Duduzinho se ele morrer aí também complica, né? A Grota ficou numa situação que não deu pra subir ali. O Gás deu uma trollada. A rotação ali não ficou legal. Nossa, o Lock e isso? O Lock e... E agora temos... Grota eliminado em quarto lugar. Bonezinho pra direita no Gás. O Dolinho em cima. Turquia, Laranja e Roxos. Por quê? Porque tem... Tomara. Vai, Laranja. Tem um cara da Turquia e um cara dos... Nossa, os Laranjas tão bem posicionados. Lenon levou, Roxos caiu em terceiro. Temos agora só a Turquia. Não, temos os Roxos e os Laranjas. Não. Não, tem um Cronos. Não, calma aí. Não sei como tem. Não, não, tem a Turquia. Porque ele não tinha... A Turquia no Gás, ó. A Turquia no Gás. E já viu. E já viu. E já viu, hein, mano? É só manter. É só manter. E ele vai. Despirocou. O Puga, ele é maluco. Ele vai pro Drive-By. Olha que doideira. Tá correndo pra frente. Ele quer aqui. Ele quer buscar. Ele vai eliminar. Meu Deus, que pinada. Eu não entendi o que aconteceu. Errou. Tá tirando uma dor. E o Puga foi, Laranja? Vitória dos Laranjas. Vitória dos Laranjas. Meu Deus, meu time, cara. Em primeiro lugar, a Turquia com 56 pontos. Vai ficar. Não tem água. O Nan acabou de eliminar o Driz, da Ruf. E eliminou mesmo. E estão trocando. E a trocação, olha. O irmão eliminou o Nan. O Antônio veio e cobrou o irmão. Aí temos a movimentação ali da Larissinha. Contra o Zóio. Larissinha tentando trocar. Temos o Henrique mais pra frente no dado. O Henrique vai pegar o Zóio de lado. Matou. Matou o Zóio. Deu HS. E agora o Antônio vai tentar trocar. Vamos ver. Larissinha pegou de lado. Larissinha finalizou. Matou, finalizou. Tá. Temos o Nan Amoita se para, hein. O Nan Amoita. Temos só o Nan e Larissinha. O Nan Amoita. A Larissinha não viu. A Larissinha não viu. Tá tomando de costas. Apertou o Qzinho ali. Rodou. Meu Deus, não. Não deu a opinada. Tirou a arma. Acabou. Ela tá na faca. Ela tá na faca. Meu Deus. E tentou. Acabou a munição dela. Acabou a munição dela. Certeza. Entendeu? Piada boa. Ótima. Olha o Pepo, mano. Acabou de tomar. Deu uma televiada no Zan. Ziquei eles, velho. Olha, e a galera da Cori já tem informação. Acabou de cair o Stev. Que isso? O Stevin, o pau tá quebrando lá pra cima. Que isso, mano? O perigo eliminou. O que que é isso, mano? Os Laranjas estão trocando. Não entendi nada, mano. É com os Flanelas? É, os Flanelas acabou. Os Laranjas acabou de levar três dos Flanelas ali. Então o Perigo pegou eles passando. Só temos o Wave, eu acho. O Stevin eliminou o Biro. O Perigo eliminou. Aí o Cross aparentemente levou alguém que eu não consegui ver. Importante que o... É, é verdade. Quem tá bem posicionado é a Grota. Tem um outro time que eu não consegui ver. Já pegou a posição boa. Olha o Gordin. O Gordin tentando pescar o Dolin. O Gordin tentando pegar o Dolin ali. Acho que o Dolin já sabe. Acho que a Ascavés já tá muito pra frente. Já veio o backup dele. O backup do Dolin entrou no carro e tchau. Ignorar. Nem sabia que dá pra subir. Vou só ignorar essa troca. O Perigo eliminou o Silva. O Rock eliminou o... O Cross trocando pegou o Dolin. Os Laranjas tá trocando com a galera da Grota também. Dolin foi pego. Na curva. Ah, também Bolsonaro. Mas ó a curva, mano. Ó a curva. O Petezinho ali vai pegar de costas os moleques e pá, hein. Não, Brasil viu. Brasil viu. Brasil viu. Olha. Ó, o Luan acabou de eliminar um dos quadros do Turzinho. Squad do Turzinho em nono. Cara, eles vão ser tão luchados, hein, mano. O Lock eliminou o JN Turco. Se eles não mataram o TicToc. Bisnaga eliminou o Corey Sam, mano. E agora tu tá vindo passando o Serol. Vai ser com o troféu da baguncinha. Eu já fiz as dancinhas do TicToc. Fiz nada. Isso aí é pro Brabox. Com a tropinha que faz TicToc, que dança. Mano, e tem o molejo. Brasil cobrou o patch, hein. Ó, o Zóio. O Luan acabou de cair. Agora a galera da Grota tá vindo pelo gás. Mano, o Zóio tá segurando posição boa. O moleque do Squad do Coringa também. Hum. Quatro equipes. Quatro equipes. Aperta tábio aí, Cor. Olha, a Grota perdeu dois. É, Elements. Ó, o cara passou na moto ali, parecendo o Moto Kino. Nossa, mano. Elements tá numa situação muito ruim ali, mano. Olha o Pacada. Elements, Grota. Eliminou, conseguiu o garante de posição. Foi bom pra Grota. Vai morrer pro gás, hein. Não vai, não vai. Será que vai, mano? Mas ele ganha de um terceiro lugar ainda. Olha onde tá o Luan. O Luan tá muito bem posicionado, mano. Não, o Luan já morreu. Só tem um facada. Só tem um facada, velho. Morreu. Grota eliminada. Só tem o time do Coringa e o Zóio agora, hein. É, agora eu acho que vai vir. Eu acho que agora... Eu acho que agora... Só se matar todo mundo do time aí. Eu confio, eu confio. Agora vai ser a última queda. Ele estava em oitavo, nono, sei lá. Matou o Zóio, hein. Matou o Gordinho. Brinca com ele. Perdeu o colete inteiro. Ó, não pode apavorar também, velho. Ele tá no lugar. Agora ele segurar. Agora não tem como. Agora... Olha só. Olha, gente. Nossa senhora. Cheguei, DRK. Eu cheguei. Vamos de novo. Mano. Mano, eu falei que tem jogo aqui, velho. É a última queda agora? Agora é a última queda. Nossa, eu acho que tá todo mundo num momento de tensão, gente. Tá todo mundo num momento de tensão, porque... Não podia, assim... Tá muito disputado, velho. Vai lá um tete a tete agora. Mano, olha, o que ficou bem claro nesse... Olha, olha, a babita sem arma. Nossa senhora, Zóio. E o Zóio pinando tudo. Eu acho que o Zóio não quer matar. Você sabe por que o Zóio não quer matar, né? É, olha só. Tentou, tentou, tentou. Tentou, tentou, mas não deu. Mas, ó. Tá pensando? Gente do céu, tá emocionante. Ah, e se ele subiu? Ele subiu, ele subiu. Subiu, tomou. Foi eliminado, tomado, tomou. O JN acabou de levar o Bisnaga. O Bisnaga não esperava por essa. Ele subiu onde tava o Turco. O Turquia garantindo mais uma... Mais uma... Um ponto. Só que o Luan tá rotacionando, mas o bonezinho tá ali. Isso, é muito bom saber pra quem? Pros laranja. Que se eles se enfrentarem aí... Teoricamente. Não, é bom pra todo mundo que não tá em primeiro, né? Não, mas eu tô falando porque o laranja tá no top 3 ali buscando... Mas o laranja já foi eliminado. Metade foi... Então, se os caras se matarem sobrando um membro, pra eles é interessante. Vamos ver como vai... Gente do céu, esse é o momento da torcida de vocês, hein, mano? Olha o Turco e o Locking muito perto um do outro. Gente, mano, isso aí é doideira, pô. Isso aí tá digno de final, mano. Será que o Turco vai tentar? Eu acho que ele vai segurar a posição de novo. Isso é digno de final, hein? Olha só, mano, o bonezinho. O bonezinho vai tomar um capa ali, ele ainda tá tentando abaixar. Meu Deus do céu, meu Deus. Ele tá tentando pegar alguma posição. Ele tá tentando pegar alguma posição. O Turco tentou, deu uma tremida ali no Locking. Ó. Meu Deus do céu, mano. O bonezinho caiu. O Luan acabou de eliminar o bonezinho. E agora fica ruim, hein? Isso é bom pra equipe da Grota, hein, mano? Aparentemente segurar ele aqui. Agora a Grota com a cara aparentemente tá bugando o Pixels de esquerda ali, que eu acho que ele viu... Gente, mas... E abre a safe aí, abre a safe. Só pra gente ter uma coisa. Abre a safe, pra gente ter uma noção. Vai fechar agora. Vai fechar agora. Nossa, fechou neles. Fechou neles ali ainda. Então eles podem segurar, mano. Agora os times que estão fora da safe, eles estão fodidos. Agora o Turco só tem que guivar e ganhar... O Kroos, pra ver se ele levanta e morre pro amigo atrás. Isso é muita cara do Zóio. O Kroos vai abrir pra tirar, ó. E ele vai abrir e vai abrir. Nossa, pegou de 12. Mas o Zóio derrubou o Brasil. O Kroos derrubou o Brasil, tá? Mas pelo que eu tô vendo, o squad do Coringa não tá com loot bom, não. Eles não finalizaram o Zóio. Não finalizaram o Zóio. Não, mas aí tem que voltar e levantar o Brasil. Então, por causa disso. Porque o Sam... É, mas olha ali tá, o Sam, ó. Olha o Sam, ó, fazendo a jogada, ó. Totalmente técnico. O Kroos viu, o Kroos viu. Ai, de 12. Se mataram, cara, o Kroos. Squad do Coringa eliminado em décimo terceiro. F. F. E aí, trocaram o Kroos aí, já não tem como mais, não. Aí, não tem que fazer. E agora ele levou a melhor, viu, mano? Levou a melhor. Viu o... E a Grota, mano, pegou uma posição que se a próxima sem fechar aí... Mano, a Grota e os turcos estão saindo da mão ali naquele observatório e acabou, mano. O HLX eliminou o Kroos. Bota lá no Rocho. Bota no Rocho. Cadê a Espectador? Acorda. Acorda. Nos Rochos. Nos Rochos. O Rocho tocou oito kills, hein? É o Kroos. Olha onde tá o Luan, mano. Nossa, ele vira agora o Luan. Agora é o teste da vitória, tá? Porque vai ficar entre Grota. Então, mais tempo. Ó o Loki. Ó o Loki. Trocando o tiro contra o Duduzinho. O Kroos levou o peco. Só que ele tem o High Ground. HLX finalizou o Kroos. O Loki tá no High Groundzinho, safado. O Fakada tá dentro da moita ali, aparentemente. Nossa, que complicado. Não dá cara perder o colete o Duduzinho. O Fakada, eu acho que ele talvez não esteja nem muito recolhado. Tá aí, ó. Tá aí o Fakada. Viu, 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 viu? Nossa, a Fakada finalizou. Levou, isso foi muito bom. Olha a Larissinha da Ruf, mano. Sai do gás, mano. Será que ela vai pegar de lado? Tem que fazer história. Toda ferrada, tá? Toda ferrada. Será que a Larissinha vai fazer... Pera, derrubar um aí já é perigo, tá? Morreu, morreu pro gás. Black, Ruf eliminada pelo gás. Temos aí agora a Grota num High Groundzinho legal. Cara... O Pet do Jocho ali, garantido posição também, ficando vivo. O Luan mais pra esquerda pela moita. A Turquia eliminada. A Turquia eliminada. Em nono eliminado pelo gás. O Corey acabou de levar na brisa. Cara... Nossa, meu coração tá palpitando. Isso tá na mão dos Roxo e da Grota. Tá na mão dos Roxo e da Grota, eu acho, mano. Meu Deus, aí temos o Zóio por baixo. A Endezinha tão tentando... Os Roxo tava em segundo, certo? Tava em segundo. Os Roxo tem bastante. Aí oitava eliminada. Temos sete equipes agora. Eu acho que vão encontrar o Pet pela parte de cima. Ó o Zóio. Como vai? Será que vão encontrar o Pet? Vindo, eliminou um. Já pegou, deixou o San de xereca. Ó o Zóio, abrindo pela direita. Finalizou pra ganhar. Finalizou pra ganhar ponto, que é importante. Em Lua acabou de eliminar o God Silva. O Zóio no Viu. Será que vai eliminar o Pet, mano? Nossa Senhora. F roxo, hein? F. Será que é F roxo? F demais. Já tá no gás. Tá no gás. Matou outro. Nossa, matou mais um e... Finalizado. Ó. Sétimo lugar pra equipe do Júlio do CDA. Dependendo de quem ganhar. Tem sonho. Dá uns pontos, hein? Se eles mataram. O Roxo matou uns 10 aí. Dá um, dá um, dá um. É, agora temos a Grota subindo aí. Um high ground. Grota fortíssimo pra ser campeã. Do primeiro reis do tanque. Temos pela direita ali a galera da Gote também, que tá fazendo um jogo. O Puga acabou de cair pro Adal. Laranjas eliminados em sexto pelo Adal. Ó, time da Grota tomou um tiro aí da Gote. Time da Grota tomou um tiro da Gote agora? Da Gote, o CDA. Que doideira, mano. Que doideira, mano. O Luan tá vendo, tá vendo o cara. Não viu, não viu, não viu, não viu. Será que a Grota vai pegar isso aqui? Olha só, gente. Arrancou colete. Arrancou colete. Tem o Jimmy um pouco mais pra baixo. Trocação tá se... Ah, meu Deus. Que doideira, galera. Aí é 2x1, hein? O Luan acabou de levar o Luan. Ó, o Luan ele vai finalizar. Vai finalizar pra pegar aqui. Mas tem outro cara do roxo ali do complexo. Porque eles já estão com 5 kills, mano. Eles estão com 5 kills. Esquadre do Turzinho acabou de cair em quinto. Que que é isso, gente? Que doideira, mano. Ó, o Zóio aparentemente vai pras costas do Luan, hein? Nossa, e a Grota tá muito bem posicionada, viu, mano? A Grota tá muito bem posicionada. O Zóio tá meio que nas costas, mas pelo que eu vi tá sem vida. O cara correu pro Gás, meu Deus do céu. Pô, eu mesmo. Será que ele vai tentar não? Acho que ele tem cura. Acho que ele vai meter o rococó. Só tem 4 equipes agora. Se curou. Polícia do CPX em 4º lugar. 3 equipes. Ó, o Zóio morreu. Meu Deus do céu, mano. Temos a Gotty, os ruxos e a Grota agora. O Luan tá de costas. Meu Deus, o cara pinou. Pegou de costas e pinou. Ele morreu. O Luan levou. O Luan levou. Temos agora... 3 equipes ainda. Calma. E a Grota tá mais grande, hein, mano? Tem Grota e Gotty, aparentemente. Nossa, o Loki acabou de levar o pai. GG e Grota. 3x1. Nossa, aqui é Grota. GG e Grota. 3x2. Já tão focando pra caralho aqui. Ó, o Facada pela parte de baixo. O Luan caiu aqui o do Jimmy agora. Tá o Tonho e o Paiva ali numa situação totalmente delicada, viu, mano? Totalmente delicada. Ó, tem um Adal ali dentro do gás ainda. Tem, rodando bandagem, tentando ganhar pontuação, mano. Rodando bandagem, tentando ganhar pontuação. Gente do céu. Eu tô passando mal. O que que tá acontecendo? Eles vão ficar rodando a bandagem ali, mano. Na máxima. Na máxima. A Grota aí contra dois aí, só que a Grota tá muito bem posicionada. A Grota tá muito bem posicionada. Ele matou oito, pô. Oito ali. Tipo assim, ia ganhar 20 pontos ela, pelo menos. Polícia CDA foi eliminada. Polícia CDA em terceiro. GG, hein? E agora? GG e Grota. GG e Grota. Última partida, GG e Grota com nove abates. Dez agora, eu acho. Não, foi nove e mais a vitória. Eu acho que deu Grota. Segura. Nove abates. E agora? Entregado? Então, anunciando o primeiro lugar e campeão, já vai direto, né, na real? Já vai direto. MVP? MVP, MVP. MVP da partida. Cri, 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 cri. Dale. Luanzinho. Luanzinho, dessa partida, no caso, com quatro kills e quatro pontos. E agora, os campeões da primeira edição do... Da primeira edição do Reis do Tanque, Grota. Parabéns pra galera da Grota aí, que veio fazendo 69 pontos. Em primeiro lugar, Grota. Em segundo lugar, Roxos, Cidade Alta. E em terceiro lugar, Turquia. Três times fortíssimos aí, trazendo, ó, tabela forte. Gift cards pra você recarregar e continuar ouvindo suas músicas e filmes preferidos. Comprar aquela skin que você tanto queria e ficar gemadão. Acesse reidoscoens.com.br Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri